Era um jornalismo basicamente feito com anônimos. Mais do que a observação fria de fora do testemunho, ele queria realmente viver as situações. Era o cara que olhava as coisas como elas eram, sem demonizá-las e também sem romantizar. Chegava na redação meio transtornado, como se tivesse possuído por uma ideia. Durante três dias eu vendi balas, chicletes e biscoitos pelos sinais de trânsito da cidade. E vi que o medo e a luta pela sobrevivência é separado pelo vidro do carro. Quer uma aí, meu irmão? Vai uma balinha aí? Não era um homem de discursos no dia-a-dia. Ele era de atitude, sabe? De ir lá fazer. Fazer assim. Água boa! Água! Água! Só água mata a sede! Só água! E teu pai já chegava já de blusão, aberto, largado e conversando de igual pra igual, falando gíria? Agora tentava, agora era só polícia. Polícia é o cara com disposição, né? É! O chefe do morro. Ela é totalmente diferente do arquétipo do repórter. Branco, arrumadinho e interno. Quando começou a onda de arrastão no Rio, início da década de 90, ele botava o calção, era aquela época que o pessoal usava aquele gravador enorme na orelha e tal, bonézinho e tal, fazia aquela máscara com a camiseta e ia no ônibatucado pra fazer os arrastões. Quer dizer, a ideia era saber a origem, como nasciam os arrastões. Eu tinha que fazer o quê? Ele deixava vazar a história, por mais absurda e incômoda que fosse, mas é a história do outro. Isso é uma posição filosófica. Senhores passageiros, meu colegial, boa tarde. Tô aqui vendendo três chicletes aqui, três reais cada um real, por favor. Três por um real, você já vai? Ele tinha a alma de investigador. Essa que é a verdade. Pode 15! Vê cheirar o favor da praça! Acontece dois! Pode 15! Pode 5! Quando o mestre cai, as pessoas ficam meio sem céu, cara. As pessoas ficam meio sem céu, as pessoas ficam meio sem o cérebro. Porque ele abria esses caminhos. O policial diz pra você assim, micro-ondas. É porque aquilo é o quê? É um fato corriqueiro. A sociedade toda ficou estarecida como? Pessoas são queimadas? Existem micro-ondas? O que eu gostaria de saber é até onde ele gostaria de ter ido. Aquelas perguntas do jornalista, né? Como, quando, aonde, por quê? Não sei se o Tim Lopes era um lugar, era uma época, se era uma pessoa, uma causa, uma razão, uma justificativa. Pra mim, ele é isso tudo. Porque eu sou filho. A desenho que o senhor fez. Talvez, a saúde. Seia também para o resto do jornalista. A viões de